Samanos é moda feminina, masculina, infantil, acessórios, bolsas, atacado e varejo é o mesmo preço. Isso aqui é bacana. Agora dá uma olhada, as batinhas que tá usando muito agora, 9,50, várias cores pra você escolher. Gente, saias, calças, blusas, camisas, conjuntinhos, terninhos, preços irresistíveis no atacado e no varejo é o mesmo preço. E eu vou te passar uma camiseta, uma blusinha linda, tem várias cores pra você escolher, azul, branca, preta, sabe por quanto? R$13,00 a blusinha Rangel Pestana, você tem que vir aqui, 2169 no braço, 66937938, é Samanos.